Tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no André Foi que eu me joguei Uau, bro, uau E aí Não, 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 não é? Oh, cara É um cara É um cara É um cara É um cara O que é o que eu quero chamar? Eu estou dizendo isso Eu estou dizendo isso Eu estou dizendo isso Não, 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 não. Tchau, tchau, tchau. Eu vou pousando no chão E eu parado no bailão No bailão, ela cumpre Eu vouει... Não, não, não... Eu vou pousando no chão E eu... No bailão, no bailão Ela cobtou no chão A Caspers é barroco Hein? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau